O que uma pessoa, para viver bem num país, precisaria ter? Ah, precisaria ter um apoio maior, um teto para morar, sossego, né, e o pão de cada dia. E muita paz com os amigos. É o endereço, né? É, endereço fixo. Fiz uma comprinha, chegar. Não é verdade? Não é verdade? O senhor estava morando onde antes de vir para essa área? Eu estava morando em uma barra lá. O barranho era meu, mas deu uma arquivada, aí o barranho, aí o truco. E o senhor nunca, o senhor tem quantos anos? Eu vou fazer 60. O senhor nunca teve uma casa própria, um endereço próprio? Eu nunca tive nenhuma roupa para vestir, moço. Teve alguma vez na vida do senhor carteira assinada? Não, eu trabalhei em 35 anos, uma filma só. O pobre não tem uma para morar, é de outra forma. Tem de pagar a melhor. Tem mais gastos, trabalhos, de menos pobreza e miséria. Para muitas, só havia duas alternativas. O crime ou a prostituição. O que mais me dói é de não poder ver minhas filhas, entendeu? Não ter um serviço, não poder mandar um dinheiro para essa filha. A gente faz uma vaquinha, mandar alguma coisa. Chegar aqui, entendeu? Porque eu vi uma vez por mim, por mim, por mim e demais me vêem, entendeu? Mas a violência que leva os homens para trás das grades É a mesma que tranca a filha as mulheres. Nossa gente, mulherada, precisa sobreviver. Por que é tão difícil para o pobre sair da situação de dificuldade que ele vive? Porque o salário é muito baixo, né? Nós, nós temos pouca leitura, aí a gente vai apelar para um emprego, o salário é pouco demais. Pago muito baixo, 250, 300, o aluguel daqui, ou a gente paga aluguel ou uma penda. Ou uma coisa ou outra. Ou pome ou paga aluguel. Aí a gente apela para a gente moradia, já que nós não podemos comprar uma coisa legalizada, não é isso? A gente apela para a gente moradia, já que nós podemos comprar uma coisa legalizada, não é isso? A gente apela para a gente moradia, já que nós podemos comprar uma coisa legalizada, não é isso? Pede paz, veste branco, chora, implora, que a sombra do medo agora sola sua porta. A fome resolveu lhe espreitar, analisar, conseguiu entender que você nada faz. E o que faz é a favor de você, vai que vai, pede paz, pede mais. Só quando ouvir a voz do fuzil ecoar, ou quando ver um adolescente com uma nova e pronto para atirar. Descarregar em cima de você o ódio adquirido com o decorrer dos anos. Seu pai morreu trocando com um órgão, opressor, filho da puta, defensor do bem-estar comum. É comum defender os valores da burguesia, pedra preciosa, diamante, safira. Petróleo, gasolina na garrafa, coquetel, molotov, que é óbvio, que o sistema vai dizer que eu sou louco. Mas isso é pouco, e poucos são os manos que tem a visão. Que ruga e granada, matraca, matraca, foi seu. Mexa e pirulho, Techno Vem pra cá, como quis ser. Os gringos vêm pra cá como se fosse pra zona, zona, tá uma zona lá no congresso Progresso não tem, regresso aumentou, sequestrador, antes o menor inflatou Aquela criança que o sistema o condenou, o humilhou e o submundo roubou de seus pais Inocência jamais, adolescência sem paz, assim cresce, segue, sem perspectiva Vítimas de um sistema nazista, que escraviza, martilha os seus subordinados Que sofre calado a intenção policial, só corpo baleado no Instituto Médico Legal Alerta geral, geral do alquimial que me inventa, diz combate mais, investe mais na violência Soldados sem estrutura, circulam as ruas escuras Que ruga e granada, matraca, matraca, foi seu Maldade em pé, chicote estrala, se alasta a notícia, momentos de tensão na divisão da polícia Das, divisão, antissequestro, ou no cativeiro, governador, ou prefeito Se parte é o presidente do SBT ou da Globo Crime, organizado, audacioso Inteligente, bate de frente, gruda o gerente Que abre o cofre, sai trocando com a polícia, levando os malote Embora a operação não tenha dado certo, inseto por preto Se o barulho do helicóptero, a sirene aumentou, se pau certo, fechou Escapou pela vara, invade a mança, enquadra a madame na sala Ninguém se mexe, ninguém se machucará Só quero os brilhantes, não quero matar Custe que custa que não custe, sua morte Meu povo não teve sorte, tropa de choque no cara de um Que ruga, granada, matraca, matraca, fãs, playboy, pente paz Veste branco, chora e implora bug granada matraca matraca Matraca, prozerô Então você escolhe da FESZET Que ruim de Granada Matraca, matraca, prozerô Playboy, pede paz Veste playboy, chorei, poré Que ruim de Granada Matraca, matraca, prozerô Então você escolhe da FESZET A mente carregada, outro bamba no crânio A batida pesada vai continuar Segue o mesmo plano, o governo vai se foder Polícia vai se foder São os mesmos cérebros formando um paredão Contra vocês um monstro Criável traz o efeito Necessário, o sangue tem que parar de correr Derrubar os canadas falsários As ruas existam diversos, homicídios Um mais feio que o outro, a mina morta impressiona Com uma sessão de tiro no rosto A cena fixada na mente Vai te levar alguns segundos Pro interior do seu subinconsciente Uma certa sensação Estrão envolve a verdade Que chega de forma fria, muita treta Muita morte imagina e a fita toda Tomada na nossa casa sendo derrubada Uma pá de gringo no lugar Dessa falsa parte dos cachorros no poder Ajoelhado, tendo a mesma tortura Que é dada pros periféricos nas favelas Desvantagem das ruas, mas essa Curação acelera se for a fundo Na ideia que é capaz de ter o mesmo Pensamento que o meu Nessa letra que pode revolucionar União na periferia HC Lá do leste CH O dia a dia A mente carregada, outro bamba no crânio A batida pesada vai continuar Segue o mesmo plano, o governo vai se foder Polícia vai se foder São os mesmos sempre formando um paredão Contra vocês A mente carregada, outro bamba no crânio A batida pesada vai continuar Segue o mesmo plano, o governo vai se foder Polícia vai se foder São os mesmos sempre formando um paredão Contra vocês As cenas que você tem diversas vezes na televisão Trabalhador em momentos de furia Cega, indignação, descontância Aumenta em várias partes Seu país cresce Se alastra aprofundando Como uma raiz do meu ponto de vista Eu quero ver o penado pegando fogo a ruaça Em nome de união Morro tanto dovo Criaram a polícia na década de 70 Pra matar os terrileiros E até hoje ela matou os da favela Mas demais São os mais de tio rio sujo Não uma nação humilde que aceita tudo E você que me escuta assimila O que eu quero dizer Vem que o rap desmaloqueiro É pesado E existe poder preço grave A rima é pra acertar na cara De um sistema Quero ver o Thomas estira Queda com Decadentes Os que escravizam em você Brasileiros de pé Morador de rua Número Barracos De madeira Vira pra qualquer lado Vai trombar Periferia Moleque nariz escorrendo Pai de família No boteco bebendo Foda-se a constituição Discrimina os que não tem dinheiro Tratando com desrespeito Cidadãos incompletos com hinos A mente carregada Outro bamba no crânio A batida pesada vai continuar Segue o mesmo plano O governo vai se foder Policia vai se foder São os mesmos Sempre formando um paredão Vou pra vocês A mente carregada Outro bamba no crânio A batida pesada vai continuar Segue o mesmo plano O governo vai se foder Policia vai se foder São os mesmos Sempre formando um paredão Vou pra vocês A doença que chega no morro Derruba homens que tinham respeito No olhar Nenhum mais equilíbrio até todos Resiste um punhado Vepeda mais uma vez Conseguiu a bala O sistema nervoso Se debate A liga e rola nosso foco A overdose Que põe panic em todos Uma revolução Traz cenas drásticas Seu pai Sua mãe sentiu na pele O que era ditadura Cuida do ladrão Que ela pode voltar O descontrole É geral Quem quer melhoria Bate de frente Com o arsenal Cárcere Na rua hoje Várias leitos de morte O sumiço sem explicação O poder que dá o pote Você que me escuta Torço Pela paz Mas tenho O nó enroscado Na garganta Sentimento pra revolução O peso Que me acompanha Não concordo com o presidente A mídia falsa Como sempre Aquelas crianças cresceram Hoje HC contra o sistema Parece seu coração Acelera seu fofundo Na ideia Que é capaz de ter O mesmo pensamento Que o meu Nessa letra Que pode revolucionar Com a união Na periferia HC lá do leste DRR No dia a dia A mente carregada O tubamba no crânio A batida pesada Vai continuar Segue o mesmo plano O governo vai se foder Polícia Vai se foder São os mesmos Senhor formando um paredão Contra vocês A mente carregada, outro bamba no crânio A batida pesada vai continuar Segue o mesmo plano, o governo vai se foder Polícia vai se foder, seus mesmos Sempre formando um paredão contra vocês A nós não há de novo A nós não há de novo A nós não há de novo CH, agonia do novo A nós não há de novo Não vamos ver o fracasso nos dominar A luz que nos acompanha é muito grande Guerreiros da rima incentivados pela periferia É muito cedo ainda pra silenciar As ruas nos mostraram o verdadeiro valor Me lembro dos parceiros que depositaram Confiança em mim, firmeza, sangue bom Que acredita na ideologia A camiseta levantada, sinônimo de esperança Confiança, puro sentimento Muitos nos mostraram sinceridade no olhar Eu me lembro das ideias trocadas Nos fogos invadidos, reconhecimento Reconhecimento, calor Mano, são vários graus centígrados Sei quem olhou com ódio Sei quem olhou com a intenção Reajudar Protegidos Nosso sagrado bandido Nosso caminho nós trilha sem a intenção De atrasar, só adianta Pode acreditar Linha de frente 3P no sangue bom Foi mais além do que alguns esperam Foda-se aqueles que Quisando queimar tem boca pra falar Também vai ter que ter ouvido pra escutar A muralha imposta não nos impede de prosseguir De progredir, verdadeiro guerreiro nunca se omite DRR, hip hop em alta intensidade O astro que corrói os férmios na sociedade Mensagem positiva, liberdade, paz e união Consciente dos problemas da humanidade Revolução, a longa caminhada nos ensinou A revidar os crânios, volta pra casa pra assumir seu verdadeiro lugar A inspiração que ocorre nos traz novas letras É como um sangue que corre na veia da periferia Que me envenena, te envenena, rap, armas, guerrilha O cução, se omite quando o bicho pega Até na revolução, dos maloqueiros da favela Deixa o canalha falar, não vou citar, vou só atirar Pra ele nunca mais desacreditar Estamos no ar de novo, CH, agonia do moço Separatismo aqui não, nossa realidade é outra função Cada um fala o que pensa Cada um de forma única e inevitável Se expressa, não aceita falsidade Agora cai em desespero pro seu terror Aqui quem fala é seu pesadelo Consciência humana verbalmente atacando Sem querer agradar, crentos e troianos Ó nós no ar de novo, CH, agonia do morro Ó nós no ar de novo, CH, agonia do morro Sai da falsaria, não é com uma bané Ó nós no ar de novo, CH, agonia do morro Ó nós no ar de novo, CH, agonia do morro O efeito radiação que chega ao ouvido Dois falsários cai perfeitamente como uma luva Já vejo os comentários da letra pra quem é Não é pro meu povo, é direcionado pros borra nenhuma Aqui do lado leste continuamos mesmo na revolução Representar o crime na letra Ser linha de frente, ser verdadeiro na periferia Nunca igual os comenta que fala a história da carochinha Como facção, também não sou puta, não vem de minha ideologia Treme, gela, rimador da alegria Que se potenciam as críticas e seus poderes Cada um faz a sua e nós fazemos a nossa Não tememos a sua censura, nem a sua vista grossa Aqui é pesadelo, intencionalmente certo Pelo certo, inseto por perto Oh, 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 oh Ó nós no ar de novo, CH, agonia do morro Ó nós no ar de novo, Zabatala não sai, na boca não fala merda Ó nós no ar de novo, CH, agonia do morro Ó nós no ar de novo, Zabatala não sai, na boca não fala merda Ó nós no ar de novo, Zabatala não sai, na boca não sai, na boca não sai, na boca não comece do morro E conservar submissas, as classes oprimidas E se a mente deprimida resolver se revelar Não foi para o exército nem pra polícia militar Se a mente deprimida resolver se revelar E se a mente deprimida resolver se revelar Se a mente deprimida resolver se revelar Não foi para o exército nem pra polícia militar O desemprego gera fome, a fome gera puta Que eu pariu, Brasil, 2000, tudo de novo Marionete do sistema, todo esse povo Conduzidos ao sufoco, imposto ao oposto Das máfias existentes nesse país O sistema faz gente feliz Gente de mente manipulada Empunhando um calibre na febre roubando pra se alimentar Sustentar seus sonhos de consumo Consumido pelo submundo Pedido nas drogas Se pegar esse caminho se vá Nem volta uma pá Pegou o atalho e nunca mais voltou Saudades deixou, só nos deixou Lembranças, boas lembranças Experiências amargas Dizem que a justiça tarda Mas não falha, não falha Protege bem os canalhos, canalhas Os mentores da desgraça que há E se a mente deprimida resolver se revelar Se a mente deprimida resolver se revelar Não tem para o exército nem pra polícia militar Se a mente deprimida resolver se revelar Não tem para o exército nem pra polícia militar Criar as drogas e as armas e a polícia que aí está Preparada pra agir, preparada pra matar Quando será o dia da minha sorte Sei que antes da minha morte Eu sei que esse dia chegará Mas quando será? Quando o povo pobre dominará o mundo Só quando o podre poderoso Dono de vários projetos valiosos Planos ambiciosos For desacatado pela população Aí então revolução vai ser Quando o podre poderoso deixará de dominar o mundo E o povo pobre deixar de achar normal Os abusos que nos propõem o caos E a sociedade deixar de ser covarde O seu destino ser traçado por alguns segundos Com pensamentos imundos E se a mente deprimida resolver se revelar Se a mente deprimida resolver se revelar Não tem para o exército nem pra polícia militar Você que soube vive do lado escuro obscuro Da periferia se liga A um grito de liberdade no ar Esse som que invade sua mente De repente lhe faz pensar No passado e presente Anos, luz, na frente Futuro Quando falamos do futuro Confundimos as mentes Sabemos que dá aula Pode celebrar uma paz Se faz presente Infelizmente Sofre uma consequência do amante Metralhar Uma grande arma Calibre de alma Potência Que não perfura Suas vítimas Invade a sua consciência E o subconsciente de parar De assassinar Se a mente deprimida resolver se revelar E se a mente deprimida resolver se revelar Se a mente deprimida resolver se revelar Não tem para o exército nem pra polícia militar Se a mente deprimida resolver se revelar Não tem para o exército nem pra polícia militar Que vai matar Se trombar Na madrugada Se a covarda Na ausência Na falta Dos seus comparsas No seu caminho Encontra homens Que não aceitam Topa na cara Pois quem fala Não é você É o gesto da sua arma Ofende várias famílias Ideias de matar Seguida de agressão Favelado Não se cala Se defende com o são Os ratos querem nos ver Num buraco bem fundo Eu quero que eles se foram Seu regime Tem a morte Sem destino E nossa rima É pesada Sem medir palavras Proceder pra cima Dos filha da puta Apartado Pisa Pode crer Aplique rap verdadeiro Assumindo várias ideias Na ação Vitroglicerina Matraca Salada na mão Ontem quadro Não respeito Não vou respeitar Sua farta Estou do lado mais certo DRR Minha única patria Quantos manos se foram Uma parte Manos se foram É muita treta Uma parte Filantragem Quantos manos se foram Uma parte Manos se foram A carapuça Servir o rato Que quebra Me te desende Do Quantos manos se foram Uma parte Manos se foram É muita treta Uma parte Filantragem Quantos manos se foram Uma parte Manos se foram A carapuça Servir o rato Que quebra Me te desende Do O ódio a cada momento Martírio E controlava saber Que a mina foi estupada Por um filho da puta Afardado O ódio a cada momento Martírio E controlava saber Que o mano foi arrastado E não estava armado O ódio a cada momento Martírio E controlava saber Que seu parceiro Foi executado Arrastado O ódio a cada momento Martírio E controlava saber Que a dona de casa Foi espancada Pelo brilho Cagoetado Não tem perdão Fazer o que faz Gasta para a cara De homem que não aceita o resto Sol, chuva Frio Relento Impressionar Com a morte blindado Copa de choque Num queode Pelo contrário Fuzilamento Na frente das câmeras Não existe Sanche de vida Se continuar Morro contra morro No corpo Fala que o exército Atire em seus soldados Pelo contrário Os preserbios Tempo de guerra Chega de destruição Dos nossos semelhantes Nas favelas Quantos manos se foram Uma parte Mano se foram É muita treta Uma parte Pilantragem Quantos manos se foram Uma parte Mano se foram A carapuça Serviu o rato Que quer pra mim Te desentido Quantos manos se foram Uma parte Mano se foram É muita treta Uma parte Pilantragem Quantos manos se foram Uma parte Mano se foram A carapuça Serviu o rato Que quer pra mim Te desentido Sem favor Ou abaixa a arma, não é dono do mundo Pra agredir moralmente um cidadão Qualquer na rua, mestrão na pose Pra impressionar playboy Do dinheiro mão branca pra proteger O que não te diz respeito Faça agora valer a minha liberdade De expressão que história é essa Que não posso me defender Da agressão que impõe Quem vem a caça, quem invade a casa Dá tiro na cara, foda-se que há Vermelho na farda Eu sou aquele que na rima Te aterroriza contra sua ditadura Luta em prol da periferia Meu orgulho é ver minha gente Ser respeitado Longe do peito, unido contra essa Nossa pátria, custa o que custa Faço disso meu depoimento Felizmente o som das ruas, cotidiano Violeto que vejo na bordagem Não são flores, são armas na cara Felizmente não há paz Só a morte no olhar da parda Quantos manos se foram? Uma parte, mano se foram É muita treta Uma parte, pilantragem Quantos manos se foram? Uma parte, mano se foram A cara pulsa, serviu o rato que quer Pra mim te desejo em dobro Quantos manos se foram? Uma parte, mano se foram É muita treta Uma parte, pilantragem Quantos manos se foram? Uma parte, mano se foram A cara pulsa, serviu o rato que quer Pra mim te desejo em dobro A simples presença de alguém em local de crime, para que tenha relevância penal, deve significar qualquer gesto ou atitude na contribuição da ação criminosa, pois a conduta passiva, sem vínculo nenhum a unir as atividades em concurso, é insuficiente para o reconhecimento da coautoria ou mesmo da participação. Ante o exposto, é a presente para absolver o réu, expedindo-se ao vará de soltura. Leste, Oeste, Norte e Sul, vou que vou na trilha do guetô, por onde eu passo eu sou mais um suspeitor, despeito da cena que faz a revolução, no farol da cidade rumo a sua mansão, granada na mão, te pressionando querendo o copo e aperto, joia, estoura, solta, objeto, projetos valiótos, planos ambiciosos, adentro a qualquer movimento, suspeito, protegido por Deus que também protege os parceiros, negros guerreiros, revolucionário, lutador, cavalo, machador, sofredor, no cérebro, a febre, no olho, o veneno, transborda, ancor, ancor, o sistema criou, criou, atrás das grades, através das correntes, coronhada nos dentes, roda o tambor, o oitão aniquilado num dever, O delegado opressor, pressão psicológica, agressão ao cidadão como considerado, raça inferior, e agredido, forçando assinar o B.O. Que B.O. Que B.O. Que B.O. Beto Leste Leste Beto Leste, oeste, norte e sul Beto O Leste, oeste, oeste, norte, sul O 5-7, seguido de morte, um ladro, sininho Homicídio, crime de hondo, crime doloso Retido como perigoso, o perigoso Põe em risca a vida da sociedade Não mora as margens dela, favela Em morra, montoados de barracos, viela Lá a polícia entra sem mandato pra atirar Tá tiro no seu crânio, deixa o seu barraco pro ar Foja flagrante, agride, inocente, suspeito Que tem que provar que não está Envolvido, submetido aos piores maltrados Como se fosse o culpado, jogado no chão Tratado como um cão, um ser, sem nenhum valor Sua dignidade ou sistema violou 500 anos atrás Se inicia a escravidão dos nossos ancestrais Chora, mãe, África Chora, mãe, África Chora, mãe, África Chora, mãe, África Vou que vou na trilha Muitos guerreiros da quadrilha Do lado que o sol nasce Pegar um mural de HK e PT Do lado leste Tem CH, trilha sonora, H-C Bem-vindos ao Brasil Criminal Oh, pátria não gente Imagina Quebra, reta e faça o jogo Ação, perigo, a profissão do meu povo Subvo e vovô na terra Pelo podre na guerra Sou Mateus carente Abel de 100 Abel de 100 Deus com a gente Padre que sou eu e Deus do momento Vou ficar bem atento Preto Extinto, preto Extinto, preto Declarado suspeito Um guerreiro do morro Não é como um zonco Tento, preto Tento, preto Leste, leste Tento, leste, oeste, norte, sul Tento, leste, leste Tento, leste, oeste, norte, sul Indígena escravizados Negos trazidos em navio Negreiros Negras estrupadas Pelo patrão Filho do engenho O mundo se modernizou E os fatos São quase os mesmos Sendo casados Pelo helicóptero De sobrevão Metrópole Sendo estidos Pela fome No mundo inteiro O apalestino Mas Israel Em guerra constante É palestino a Israel Jerusalém Aqui também Tem gente que carrega a cruz Cruz Cada um carrega a sua cruz Uns pega a bíblia Pra se afastar Outros pega a bíblia Pra manipular Outros nem ora Nem reza Nem bíblia prega E creem em outros Deuses Pede aos orixás Pra cruzar o seu corpo Pede poder Pede pra ver os inimigos mortos Pede mais Pede o que quiser Pro satanás Só não se esquece Que a verdade prevalece Certo ou errado Culpa de inocente Suspeito Guerdou Leste 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 Guerdou Leste Oeste Norte Sul Guerdou Leste Leste Guerdou Leste Oeste Norte Sul Leste 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 Pede Leste Rádio Tata, fica ligeiro truta, então saca Rajada, parte 3, ratos quiza Momentos frios, quadra da nossa mira SH, HC pra esse poder policia O poder transautomática fura Copa e Sprite Com bombel, derrubando os adversários A barca, na com camuflação, na madrugada Quase invisíveis, todas as antenas apagadas Na periferia, alerta, batila, timbate A favela perdida, acelerado, correria Na viela, a neblina é a rainha Mais uma vez, encobre a maldade Parceiro talvez, sinto que Eu estou com medo, não valeu, a plana lá na feca Tudo quer, meu meu sangue, minha calçada Calça preta, escuridão, camisa preta Nos assuntos nessas horas, se torna completa Parceira, corredor, barraco dos dois Tá na ilha, o gato gatilha, dá tiro pro alto Muita adrenalina, raciocínio rápido Quem manda é o instinto, eu já me sinto sal A intuição nos leva, a alternativa favela adentro Vão jogar pra cima, os becos parceiros Dificultam o que podia sentir O certeiro no crânio, pois sempre vem Pelas costas, os irmãos Tiveram isso como resposta Seis horas depois, e o hospital Todo fodido, morto Corpo rangindo, até hoje Ignorado, passado batido Puto, quero acertar a qualquer um Nesse momento, banca correndo Eu tô no bolo, não vou acertar Nem um parceiro, eu muito menos O real, muitos já passaram O passe ainda vai passar Desvantagem contínua, dois mil Periferia correndo Perigo, polícia atira Jumbo que passa, do lado Ouvido esquerdo, fogo e o vento O segundo, corre de sangue escorrendo Sem oito, sem revida, várias quebradas perdendo Silêncio, silêncio, fim do silêncio A ira desejando o mesmo mal Pois meu sangue dos manos não é dica pra jornal Atatata, pra papas saca Rajada pa de 3, que atusiza Atatata, pra papas saca Rai adapata de 3, que atusiza Atatata, pra papas saca Rajada pa de 3, ya do si sata HC é TMC, TMC é TRR Chega Pereira, chega Abelha, vamos! Somos o fonte que ainda é governo, a viatura da brisa de roda pro ar Perseguição sem resultado, vou acionar Letra, protesto, rima, nosso diário Como vai o Canadá, acentrando a diversão O barraco vejo a cena do ângulo diferente Pânico, força, pressão, pneu Cantando no asfalto, poder de porra nenhuma O sistema colapso, a favela e os vizinhos todos alarmar Parecia que a burguesia estava em pleno perigo Parecia que São Paulo corria todo perigo Parecia que a tempestade ia ter o barulho abrigo Parecia que o nosso mundo iria ser todo entomado Faz nada correria de sair voado Meu parceiro, meus manos, nenhum arranhão Tado, Deus nos deu a oportunidade de falar de novo CH, DMC, agonia do morro Filha da puta, não são vocês que vão fazer As nossas manchas no caminho Hoje é nós que fazemos oitava boca Não são vocês que vão brincar Nossos pensamentos Que se realizar, pra vocês, resta la net Radatata, Rafa-pa-pa-saca Rajada Parte 3, recado-scisa Radatata, Rafa-pa-pa-sa Rajada, parte 3, atusita Silêncio Silêncio Outro dia amanhece É território, leste favela do Mutuada Com a morte e o terror, se veste o instinto Igual, só animal Não importa o que seja Pediu a febre, 2 a 0 A resposta é escopeta Arrastar pra rachar Por um fim, matar o sangue no canto da guia É pra nunca desacreditar O muro mostra um Encontro de um poder sem dó Premeditado, calculando O pior Que nada, tutão Bagulho parece cena de filme Cena de filme, o caralho Real é de verdade Um arrobo no corpo gravou A dor visível na face Dez e meia da manhã Com o conforto, a própria poça de sangue Jornal colocado por morador Um silêncio, um instante Trabalhador Que passa na rua Para calafrio Também teme com paz Sem maldade declarar Ainda bem Que o meu filho Estava preso Sinal da cruz É que Deus Ilumine a nossa caminhada Silêncio O sambista está dormindo Ele foi, mas foi sorrindo A notícia chegou Quando anoiteceu Escolas Eu peço silêncio De um minuto O bexiga está de luto O apito de parto Na água emudeceu Partiu Não tem placa de bronze Não fica na história Sambista de rua Morre sem glória Depois de tanta alegria Que ele nos deu E assim Um fato se repete de novo Sambista de rua Artista do povo E é mais um Que foi sem dizer adeus Silêncio 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 O bebê tem branco e preto E a madrinha do samba Bete Carvalho Por ter chegado somando com o consenso humano O poder de chuva Galera nessa revolução Revolução que prova que Nossos motivos pra lutar ainda são os mesmos O poder por várias vezes Manchou A quebrada de sangue, desarmado, seguido de uma morte Fulminante, o sonho que existia, já não Existe mais, foi balado, sentimento por vários camaradas Derrubado, rebater da mesma forma, causar os mesmos Beijos, pensamento violento, minha mente Explodindo em mesma faixa de idade, igual de vários Minha, sua, vendo na cara a escopeta Minha boca, lá do leste, é a morte sem dó Passar na rua, respeita, quero atraso, arma o bote Raja, derruba, carão que aparece, fumaça que sobe Na frente, abatido, não respira Cheiro da morte, mamãe em desespero Toca no corpo do filho, gera frequência na mesma hora Pelo simples, vestuário, vários pontos da cidade Casos semelhantes, criminoso, fagado, sorri Na verdade, quer sangue Chamar, pra matar, executar, quem dá, levar Não são os primeiros no mês, é várias dessa Dia a dia, servidor, público, acesso o livro e chegou ao hospital Longe da cena do crime, não existe suspeita A cena define, prova eliminada Boletim, completa, escrita, história distorcida Já não existe indício que era pra ser feito Foi feito, surtiu efeito Criminoso, desaparece, polícia, mais um exemplo Real, necrotério, prazo final Camarada familiar e sem tristeza Funeral, coroa de flores Para as famílias, a mesma dor Lenta a periferia e exterminar Esperar o pior, agora peço ao senhor Que afasta a violência O humor que agoniza sem sequer Ter algum socorro Sonho, em ver a população unida Pois os polícias se unem Pra matar os manos da periferia Descanso em paz Boy, Zezinho, Chumão, luz da lei Que Deus o tenha, esse plano canal não é nosso Meu salve de lembrança, de saudade É pra minha mãe, Dona Tereza e Segueira da Silva Quero dar um salve pro Renato, pro Piriquitum Pro Tico que partiu pro plano espiritual Futica, tio Jão, Tiai Éveli, minha sobrinha Que Deus o tenha Comunidade do Unidos do Morro Pede um minuto de silêncio Para o Mano Ronde Comunidade do Raiz Em nome do futebol de Varz E Taboão da Serra Pede um minuto de silêncio Para o Mano Chocolito Comunidade do Jardim Helena Pede um minuto de silêncio Para o Mano Birão Descanso de paz, sangue bom Aê Jai, aê Daniel do Rap Esteja em paz Pede um minuto de silêncio 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 Para o Mano Chocolito RACIOCÍNIO O máximo Que puder RACIOCÍNIO E ataque Como quiser Corrupção, armas, drogas, homicídio, genocídio, chacina, globalização, alca, privatização, Mercosul, ação, desemprego, falta de educação, falta de saúde, cadê saneamento, preconceito, discriminação, desigualdade, social, injustiça, fome, ódio, rebelião, repressão, voida, SIG, rompa banco, PHP, DENAC, PM, choque, rota, Abacate, batamos o federal RACIOCÍNIO 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 O máximo Que puder RACIOCÍNIO RACIOCÍNIO Ataque como quiser Raciocine o suficiente Para que o sistema não destrua Sua mente raciocine O máximo pra atacar Tanto quanto uma metralhadora HK que é o disparo Esfraçalha Madeira E pergura o corpo do filho da lavadeira Num barrago aos pés do mundo A polícia atira pra matar Enquanto a mulher pede socorro Pra alguém ajudar A se salvar Dos tiras Que acabaram de matar seu filho Na cara dura Como a paz de testemunho Não tiveram como evitar Temos que evitar Isso é abuso do poder E vem de outras décadas Raciocine 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 O máximo Quem puder Raciocine 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 Ataque como quiser Raciocine 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 O máximo O que puder Raciocine 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 Ataque como quiser São ratos cinzes já chegam atirando e atirando de escopeta Raciocine 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 Comunidade 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 Raciocine, raciocine, ataque como quiser Se quiser se defender dos seus opressores Aos senhores, vou rumo a nossa visão DRR, rappers em ação Contra a intenção da ação do Estado Vamos atacar e desacatar os engravatados Fardados que mentalmente mutilam os irmãos Quem punham um oitão e atacam Assaltam, sequestram, matam, se matam As margens da periferia, irmãos matando irmãos CHHC, revolução da consciência, salvação da nação Nação, que raciocina Raciocine, raciocine, raciocine O máximo que puder Raciocine, raciocine, raciocine Ataque como quiser Raciocine, raciocine O máximo que puder Raciocine, raciocine Ataque como quiser Raciocine, raciocine Mil grau, o plenário pode ser todo tomado Antecipando o fim da burguesia O exército não pode tomar conta Doce na ditadura de novo um caralho Alerta geral, favela, 100% maioria Revolução, união, periferia Preta, branca igual situação Se destruir, a guerra é pro outro lado Saem guiaram da trégua Lançada a prender, a perdoar o calibre que fura nosso povo é arma De alta potência não sobra nem o corpo Mirado, sem clemência Resultado, um moleque 14 anos criminoso Sangue no olho, que se arma até o osso E faz a polícia vazar O que acontece com aquele homem inteligente que se mata? Ninguém sabe de nada Ninguém sabe informar Pai que puxa a arma pro filho Filho que puxa a arma pro pai Irmãos que se odeiam Vejo humanos a se atrasar Homens de mente assassina mais uma vez Atacou a periferia Homens de mente assassina mais uma vez Atatando Droga, armas, crime cabuloso Homens de mente assassina mais uma vez Atacou a periferia Homens de mente assassina mais uma vez Atatando Droga, armas, crime cabuloso Do regresso a mundo escura Funda milhares de jovens Não é a volta de sorte É o poder transformado em nada Silatos, caldo da química movido Na madrugada centenas Dezenas que morrem de graça O ódio existente destrói a massa Todo ano controle de população No topo, soberano Será que não existe limite? Veja a força que persiste Induz o cara mais sossegado Aí pro mundo do clima A visão do muro escuro Pensou no mano que vai visitar Seu aliado pela primeira vez no círculo Fechado, ilhado, desabafo, amago, furau Ódio encravado, trinta anos, cobrado Além de espaço Na linha de fogo Meus manos do muro Milímetro por milímetro se corrói Nos calabouças Magicação se entra Pode invadir a casa do poder Vai reitura sem nome Os que merecem morrer Homens de mente assassina, mais uma vez atacam a periferia Homens de mente assassina, mais uma vez atacam Droga, armas, crime e cabuloso Homestimente assassina mais uma vez, atacou a periferia Homestimente assassina mais uma vez, atacou Droga, armas, crime e cabuloso A reflexão é clara, qualquer expressão é pra ser derrubada O descontentamento clássico começa a aparecer Não vai cessar o barraco de madeira, conforta sonhos Ilusia andando sobrecarregando o porte-família que não aceita Se entregar pra fracassões da puta daquele tiozinho Que ninguém dá nada, bala bem feita Carro complexo é que nem a polícia, pode se aproximar envolvido na facção Alto escalão, descoberto certos nomes Tem a guerra, o poder versus ação O rifle pode matá-lo, senhora, senhora, seu filho O preto, o branco, o amarelo, o vermelho que estiver no caminho Se eles podem fazer isso com a gente, porque não podemos fazer com eles Não querem que se foda, as críticas, censura E seus poderes, o regresso não pode chegar A união dos morros tem que imperar Mas o país para todos, periferia, favela Pode acreditar, o sangue tem parado de chorrar Contribuição, que aumenta mais O tamanho da mancha Tê sangue Homens de mente assassina mais uma vez Atacou a periferia Homens de mente assassina mais uma vez Atacou a periferia Homens de mente assassina mais uma vez Atacou a periferia Homens de mente assassina mais uma vez Atacou a periferia Aí playboys, é povinho, principalmente grupo invejoso Mais um motivo pra vocês, perder o sono, cuzão Lado a lado, facção central, consciência humana Eduardo, WD, aplique, Dundum, Adriano Taboão da Serra, Grajau, São Mateus O campo de extermínio tem a voz, truta Junção, revolução, do lado leste da periferia de São Paulo, CH Lado sul, facção, salve, salve nação Brasileira, vamo que vamo que a nossa revolução seja feita Aí, até problema com polícia cês tiveram, nós também tivemos Até nisso nós somos parecidos, aí demorou Facção e consciência humana, lado a lado Maloqueiro, só monstro 2-0-0, filha da puta, 3 A quadrilha tá formada, só criminoso na parada da rima Firma, assim que chega Grande estratégia, planejamento, quantidade, investimento Disposição pra agir, partir, pra violência individual A procura de estrutura, status, social Só mais um jovem disposto a matar ou ser morto Fruto dessa sociedade massacradora Filhos de operários em outra década de 60 Vítimas do regime militar Lida dura, ditadura O sistema vigente fecha as portas do horizonte Revolução, nação Ou parte pra guerrilha ou assume a alienação Globalização, manipulação É tanta humilhação que o povo não suporta Que através do crime organiza, revela Protesta, abala os quatro cantos da estrutura da classe social Nasce o noival, que a violência exista Ela é apenas mera consequência da falta de justiça Da existência de uma pá de palcatrua Ganância, corrupção, má administração Moleque com pé no chão, homens com arma na cita Exposição de sexo, tráfico de cocaína Grande estratégia, planejamento Favela, favela Quantidade, investimento, parceria Disposição, disposição Enfiano com suas FM, sua emissora Sua mídia, ou na laje minha antena Pra frequência terrorista Fracão, sou sua fórmula de menudo Nas crianças, hoje o ídolo é o careco O de black, o de trança Sem como é difícil pra você ver novela Com os carros, com o rap, no último na sua janela Enquanto você tava pondo silicone na sua vadia Fizemos a pivetada por 100% Negro na camisa, hoje somos tipo as Farc Mas sem missão escoberta Sou um exército de calça, larga e bombeta Pergunta pra sua filha em quem ela se espelha Na bruta de biquíni, na banheira, na tela Seu sonho é pousar na playboy Na sexy mostrar o making of no programa Da ABB, por isso sou letal Igual monóxido de carbono Pra ovelha do meu rebanho não se perder Igual com 100 donos, dou assistência 24 horas sem carência Aparece sem limite de consumo De letra, tipo os boy do impeachment Tenho a cara pintada, mas não com tinta de faculdade Sim, com o sangue da quebrada no dia a dia Cursei minha psicologia Pedindo moeda com a minha mãe na porta Da drogaria, quantos meses, quantos dias, quantas horas Me humilhando pro meu irmão ter uma cadeira de roda Quando o cuzão do meu pai morreu De que Deus era sábio, deixou os bens Brasamor de nada Pro Eduardo, só que com o tempo Fiquei herdei álcool com mais valor Ingresso pra trilhar na estrada Da dor, é necessário deixar pegada Nas abaredas da vida Pra tá credenciada, tá na nossa comitiva A lágrima secou, virou escudo Do dia suio que pra comer eu olhava carro Hoje é soldado Grande estratégia, planejamento Favela, favela Quantidade, investimento, parceria Disposição, disposição A heroína conduz um garoto, um ontem inofensivo Hoje um monstro dentro da sua empresa No dia da caça você é a presa Você é o alvo na mira de um psicopata armado Um homem violento como não ser violento Com tanta agressão social Que nos mata por dentro Sofrimento fabelal Ser humano cria defesa e essa é uma delas Arma branca próxima de você em qualquer circunstância Arma na mão de adulto, arma na mão de criança Várias, várias, diversificada Mas a maior arma do ser é a mente engatilhada Desperta ou extinto, ou psico que mata Quem criou o calibre criou a guerra Criar as diferenças entre os habitantes dessa terra Imensa diferença social Os ricos, os negros, num quadro social Ouro em alto, discriminado, agredido até a morte Sociedade, fantoche, pobres, sábios, humildes Excluído e lhe era afastado e distante do extremo leste Sobreviventes da violência urbana Grande estratégia, planejamento Favela, favela Quantidade, investimento, parceria Disposição, disposição Minha cultura é cruz de fit isolante na lotação Quarenta buracos no mesmo corpo No pavilhão A professora mentirosa Quis me iludir na escola Com livre box Nascer minha raça Minha história Pau no cu do português Que pisou aqui Quero saber Ver e ler Sobre o meu herói zumbi O ensino que deveria ser o alicerce do homem Tem moleque na oitava Não escrevendo seu próprio nome Tamo no fronte Pra não te deixar Orfão perdido Sendo altidora Ambulante Das margens dos Estados Unidos De coração pra coração Essa é a sintonia Arrepia Lembra Do dia da lágrima Da tia Desculpa a mãe No cinema Da penitenciária Como o velveador Da professora Do coca Esse é meu topo Da billboard Esse é meu grêmio Que não vai ser tirado de mim Nem por civil Nem por PM Nem a cela gelada De presidente Bernagues Arranha ideologia Do rapper de verdade Entre o ônibus Enxame A faculdade fechada A profecia do lunático Aqui é concretizada A inclusão de Z3 Tem um mar de sangue No meu rap Mas é você Que manda pedaços De criança Via satélite Todo playboy É um Jorge Bush Em potencial Procurando seu Iraque Pra testar o arsenal Sei que te frustra Não vou deixe Cotear minhas costas Estuprar minha filha Me vender correntado Pra Europa Talvez minha parede Não veja um disco de ouro Mas o prêmio Já dá ganho Se eu tirar o teu sono Favela não tem Bomba É Super Hornet E Apache Mas TFC e CH Na linha de combate Grande estratégia Planejamento Favela Favela Quantidade de investimento Pois seria Disposição Disposição Grande estratégia Planejamento Favela 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 Quantidade de investimento Parceria Disposição Disposição Se o rap incomoda não é moda É bomba química Defesa própria Vestido com forma fome O ódio desespero De quem não dorme Não dorme Não tem onde dormir Mas mesmo assim se mantém Fique forte Lutando contra a fome Espirantes Por isso que vim Pode vir Aqui omitir Extrema coragem com a comunidade Agir Não deixa padecer Com solidariedade Proceder União Raça e extinção Os malandrão Disque Pá Pá Impera Domina favela Famílias da miséria Conspiração na mesa Falta o pão No cachimbo não Falta a droga Tanto quanto falta Crianças dentro da escola Quem se impacta Ninguém se importa Enquanto ele não tá armado Batendo de porta Em porta Colocando em risco Sua família E você Que dele nunca quis Se aproximar Agora o joelhado Pedindo pra ele Não te matar O rap da mal O mundo da mal O rap da mal O rap da mal Aqui tem proposta O rap com a mal O mundo da mal O rap da mal Aqui tem proposta Aqui tem proposta O rap não é moda Que vai persistir assim O sentimento real Que pode mover a montanha Mente vazia Oficina do diabo O asfalto arranca da unha O sistema que se curte Depois dos pensamentos São outros não Igual dos rap Ouviu que acertava tudo Criaram monstros Chicote estrela O bicho pega Caixa pra fora do barraco Pocadar em outro volume Na favela O clipe censurado Mostra o quanto Somos perigosos O rap na tela bala Deputado Rancoroso A mídia não admite A inteligência que vem lá Do morro Estou do lado Dos barracos Minha única patria Vai se foder O poder e você Que perde pra fazer música leve Pra agradar Playboy de TV Aqui você Não vai arrumar Nada Não é moda Escrita de Guerrilheiro da madrugada O rap comoda O mundo da volta O rap não é moda Aqui tem proposta O rap comoda O mundo da volta O rap não é moda Aqui tem proposta Aqui tem proposta Aqui tem proposta Atenção HC na escuta Grande HC na escuta E aí Bocão JC Violência urbana No ar H revolucionario O mundo da volta O rap incomoda Chega aí vem ver Papo reto Proposta é muito proceder Só realismo Sem modinha Pra agradar GRR Firme e forte No ar Pra somar Lutamos ideais De luta prossegue Contra o nazismo Mudou sistema Batendo de frente Vamos na cena Outra vez Pra incomodar irmão Violência urbana JC Jogando jogo Em Bocão Maralho jogado Quanto virada Que é o mostrante Confido silêncio CH A goleia do morro Quatro chegantes Na rima Verocionarios O rap comoda Seu império Com protesto Segue o contexto Na favela Sistema massacra Barriga vazia Sem comida Nossas crianças Magras Sem saúde Atendimento Na escola Não vi melhora Muito menos da prefeita Marta Bandeira partindo Não acredito Pra boi até presta Mudança é regra O trabalho do rap na testa Verdade é meta É fim das cenas violentas Que nunca muda Bando defilenta Puta Sistema repressivo igual A cova profunda Sangrento Tormento é guerra Urbana atritos Pior que irá que é viver No país em conflitos E perfeito Polêmico Repito Certo É desse jeito Tem pepiano São 12 Mata o prefeito Carrebolista É claro Até que morre aqui Diz que acompanha Não é raro Aparecer Oportunista Querem argumentar Dizendo se preocupar com você Acometar Cenas 3 Diz que dá o embosser Pessoal de Risse Na TV O Globocop Registra a morte Morte Assalto o arco Brindando a falhaçada Hipócrita Que humilando as pobres Fracasso Vendo cadeia Vendo os cristãos da morrer Polícia Mata sem dó na lei Dos justiceiros Daria um filme perfeito Resiste os seus direitos É Dava até prêmio Logametreja É suicídio lento Polícia Incomoda O rap é que é ideal Sem boi pra moda Total A A Letra Ar Precisá A Soldá Tchau, tchau CK Coquepa 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 Daquele carro virando a esquina Com os faróis apagados, senha antena em cima Nada nos impede de raciocinar Que vieram pra matar Entramos de elas a dentro Se entra pode atirar Só como aponto 40 Tiro de longo ao campo Se aqui tem pra trocar Preciso me defender Não sei o que é, nem o que pode ser Nem porque está essas horas da favela Armado, não está só Está acompanhado demais Três, três, quem é a bola da vez? São seis, cada um com um calibre na mão Em meia repressão Que sofre a favela Vários barracos invadidos Pais de família espancados Homens, mulheres, crianças Onde vai parar? O tempo é curto Arruma o tempo pra raciocinar E não errar Preciso encontrar a saída Desse labirinto Jogo de nazista Que mata, escraviza, atrofia Lembros e cérebros Destrói família e manda copos para o cemitério Com tiro no peito Com tiro no creme Como aquele mano morreu Vários manos morreram Mano meu, mano seu Coquipá, Coquipá, CH Perseguição em alta voltagem Três horas da manhã Os polícia invade Os covarde agride um garoto afim De encontrar o flagrante Se é povinho teme As crianças choram Ao ver que seu pai foi algemado Que os polícia vai levando embora Só não sabe por quanto tempo Um ano, dois, anos, sete, seis Um dia talvez não verá outra vez O que ele fez Só ele sabe o que fez Porque fez todos assaltos e prisões Tem a sua primeira vez E dessa vez Tá complicado Não é réu primário É reincidente É conceituado Experiências que ficou Das mágoas que passou Me proporcionou Estilo de sobrevivência A rotina violenta A vida arriscada Vários manos tem Quantos manos tem Vários manos tem Armado, roubando, matando Sendo baleado Enquadrado no artigo Porte e ilegal Assalto ao mão armado Cinco, sete Invadindo o banco Sacudindo Atirando vida marginal Coquipar CH Coquipar CH Coquipar Coquipar CH E a vida de fome Um corpo sem nome apodrece No canto da cela Não vai haver Visitar Futura vista Rebelião Na mão a espada Na mente a ração As correrias Na cama do meu coração Uma oração Profunda para o meu Sobreviver Destino foi traçado Em muito sangue bom Vai morrer Vai morrer Vai morrer A mídia com as suas câmeras Vai gravar A carne e Ficina Vacina do mal Uma nova doutrina Vai topar muita gente Mas o meu barco Vai navegando Sempre pra frente Sou consciente Nessa luta constante Me faço guerrilheiro Se alguém tem que chorar Que chore os inimigos Primeiro É assim que funciona A lei da cadeia Proibido sonhar Castelar Com mar de sereia A tristeza A depressão Quer me pegar Mas não Aqui não Vou me deixar me levar O ritmo volta Quando o carcereiro Bate a tranca Ladrão se arma Bate as grades E o pé da teta Castelando a sua Liberdade Maldade Que para no ar Nos olhos de toda Sede de matar Esquartejar O diabo quer sangue Ocupa Seaga Ocupa Seaga Ocupa Seaga Ocupa Seaga Muita treta O sangue que corre No meio Da favela Troca de tiro Coito no chão Cartucho Dias contente A droga que mata meu povo Polícia Que sobe o morro Moleque desaparece da área depois Encontrado um outro irmão Sem perdão Executado Acerca o de contra Inimigo O traidor Com a ambição Te jogando na lama Muita treta É a mãe que passa Forma agoniada Pro seu filho Viver o poder Que passa por cima Sem se importar Com você o presídio Lotado Já não cabe Mais ninguém Nos raios Onde está podridão Sistema Mercenário O sangue não se realiza Poder Matando Vida Controle de população Criação de homicidas O compasso Seduz Peça o pai Chama a luz O meu caminho É guiado Por CH E um homem Chamado Jesus Passo a passo Metro a metro Mapeando São cavernoso Da favela O rap O verso O estilo Malogueiro Incomodos Filha da puta De fada Que não tinha o ano inteiro É nossa Rapaziada O prazer de humilhar É visto nos olhares deles A maldade Do sol e tocada Na media De não recuar Uma pá De revóvelos Apontados Para nossas caras Ninguém anda armado CH Não aceita Fora O pesadelo Na batida Rap Criminos Periferando Se abala Ferramenta Caneta Caderno E no processo Da mente O pensamento Que eu busco No interior Do meu Subconsciente Consciente Contra os crimes Da farda Sujei Anando Aparelhados Bem armados Pode levar Ninguém pode Pedido Outro dinheiro Nos vamos enterrar Com a favela Sempre foi assim Só protestos Tem dinheiro Submissos A burguesa E o helicóptero Do alto A pressa Morte Na periferia Nas ruas De sangue O perigo É constante O olhar significativo Mostra o grau Estou venendo Quem é? É Quem não é Essa fudida Lei Periferia Tragédias Homens Descovarde Falsário Tomou sua costa Por não respeitar A área Deixou a humildade Delado No crime Dois fatores Muitos homens Se esquecem Resunião Prevalece Os mesmos Sentidos De morte Prisões E foi Perceita Admiro Sangue Bom que Adianta A área E os parceiros Se esforço Mas tá sempre Certo Pois a palavra Decima Respeita Ameaças Evita Que arma Os dois Lados Da favela Guerra Com nós Mesmos Pode mais Chora Menina Ganância Existente Da medalha Cata Marcada Apoiado Fora No sistema Filha Da puta Covarde Canalha Preto Aplica E CH Se mandem Minhas mensagens Os dominantes Do Brasil Age Como Age Os dominantes Do Haiti Se liga aí Não sei como Te classificar Brasileiros Com a mente Em outras Alemanhas Enquanto o governo Mostra o poder Que tem Em armas Bombas Decas Lacrimogênico Pra cima Dos seres Inger Sempre bolando Um plano Invalível Ataque psicótico Narcótico Ecosistemático Vai morrer Homem neurótico Mente vazia No dia A dia Da periferia Martilha Artilha Descarrega O pente Aciona O tenente Aos outros componentes Daquela Viatura Em uma rua Escura Tipo Curta-metragem Pura realidade Cidadão Do bem Frente A frente Com cidadãos Da maldade Que de fada Invade Sua casa Sem mandado Pra te atacar Desacatar Timoralmente Fisicalmente CH No dia a dia Da periferia Mandando minhas mensagens De bandoar Pra te faria Consciente Do que é certo ou errado Psicologicamente Eu tô preparado Não ativo Se for preciso Eu atiro Puxo o gatilho Do ativo Não subestima Adivino aqueles Que tem humildade No peito Esse sujeito O respeito Vem em primeiro lugar Por falta do respeito Veja Como está Calibre na mão Todos entupidos até os dentes Desde no frente Vem pra pagar Não vai pagar Vai exterminar Lavar as ruas Que sangue São grandes inimigos próprios Semelhantes Vejo no olhar Maldade tão grande Que se espalha no ar Volta de te matar Se matar Lentamente O homicídio No passado Avala o seu Subconsciente PHC É mágoa velha Vamos seguir em frente Fisicalmente Espiritualmente Quero estar bem com o futuro Psicologicamente Eu me estruturo HC Cidadãos do submundo As palavras vão ao lado O barraco pro mundo Acaba o pesadelo Quero acordar e ver o sol nascer E o sorriso das crianças Esplandecer A esperança Na Babilônia Brasil Em primeiro lugar Em assassinatos É tráfico Faça mão de obra Escravo infantil Onde que viu? Quem foi que viu? Investimento no ensino Incentivo à educação Nos bloqueiam o raciocínio Facilitam o acesso ao mundo Cão Escuridão Podridão Farinha impura Abala a estrutura De um ser familiar Que pouco tempo consumido Para de raciocinar Chega falência Carência Aumenta a violência Da segurança É militar Preta, briga e pá CH HC São Mateus pra vida